Cabelos em pé. Estrias. Toda mulher tem estria? Quase todas, né? Mas a gente vai entender porquê. Quem vem é a doutora Carla Bortolotto, que é dermatologista. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde. Muito legal recebê-la mais uma vez. E pra falar de um assunto que as mulheres se preocupam. E a gente, às vezes a gente deixa pra pensar nesse assunto só no verão. Mas a gente tem que começar a cuidar dele agora no inverno, né doutora? Com certeza. O que são as estrias, exatamente? Pois é, as estrias a gente considera um processo cicatricial. É mais fácil pra gente conseguir entender. A estria, ela pode ter vários fatores que desencadeiam. Desde a gravidez. Que a pele aumenta e depois volta. Volta. É o estiramento rápido dessa pele. Então as fibras elásticas que são as responsáveis por esse estiramento fácil da pele, quando elas são subordinadas a um fator como o estiramento, crescimento em crianças, como a gente estava falando de obesidade infantil, o crescimento rápido abdominal, ou o uso de alguns tipos de hormônios, uso de corticoide em excesso pra tratamento de algumas doenças. Tá. Também pode aumentar. Podem desencadear o surgimento das estrias. Tá. Quando a estria já está na pele, o tratamento dela é mais difícil. Porque é uma resposta da nossa pele. Perfeito. É como se fosse uma cicatriz. Se você machuca, ela vai estar ali. Entendi. Como se fosse... Quando ela está nessa apresentação que a gente acabou de ver na imagem, já esbranquiçada, é que ela já está fixa ali. Isso. Ela já se agravou e assim é mais difícil de sair, né? Isso. Como nessa imagem. A gente denomina que é a estria nacarada. E a coloração dela já está branca. Tá. Então, nesse caso, é mais difícil sim o seu tratamento. Mas existem. Existem vários tratamentos que são realizados hoje. Existem mesmo? Existem. Vários tratamentos. E a gente consegue diminuir essa condição da estria? Depende muito de uma paciente pra outra. Tá. Depende muito do tom de pele, da localização da estria. Mas a gente tem cada dia mais visto resultados muito bons no consultório. Tá. E esse tratamento, ele depende do quê? Ele depende da paciente no dia a dia e também do uso e de tratamentos dentro de um consultório dermatológico. Perfeito. Você trouxe algumas coisas até pra gente mostrar. Pois é. Eu trouxe alguns tipos de tratamento que a paciente pode realizar em casa. Certo. De que maneira? Sempre um hidratante na nossa pele. Ah, um hidratante. É verdade. Na gravidez, eu usei um próprio pra grávidas, claro, mas usei muito. Eu não fiquei com nenhuma estria na barriga. Que maravilha. Graças a Deus. Que sorte. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Parabéns. Eu achei no final dar um medinho de estirar, porque no final ainda aumenta mais, né? Parece que vai explodir a barriga. Mas não apareceu, não. Eu falei, mas eu usei muito hidratante, muito. Mas é o essencial, ainda mais pra grávidas. Você tem o estímulo hormonal, como eu já disse, e também o estímulo do estiramento. Isso deixa a pele seca. E quando você tá agora no inverno com a pele seca, o que você costuma fazer? Coçar a pele. Ah, verdade. Então quando você coça, é mais um estímulo pra favorecer o surgimento dessas estrias. Ah, entendi. Então assim, hidratar a pele com um hidratante adequado. No caso das grávidas, a gente tem que lembrar que existem hidratantes que são contraindicados. Perfeito. Mas um hidratante à base de óleo essencial, de ceramidas, é indicado. E todo mundo pode utilizar. Então em um momento do dia, ou de manhã, ou à noite, hidratar a pele. Hidratar a pele, perfeito. Com hidratante, vamos ver. Deixa eu pôr em você, Carol. Uma textura... Aí vamos ver. Uma textura agradável, porque senão ele não vai agradável. Não vai deixar a sua pele suave, você não vai querer utilizar. Esses hidratantes, pra melhorar essa condição da estria, melhorar a pele, podem ser manipulados, né? Podem, podem ser manipulados, podem ser comprados prontos. Desde que você utilize ele, normalmente, após o banho, no mínimo uma, duas vezes ao dia. Ao dia, no corpo inteiro. Então, bumbum, todo lugar que pode ter estria. Sim, no corpo inteiro. Barriga, bumbum, no braço, na coxa. Sim, sim. No corpo inteiro, ainda mais na região onde a gente tem mais propensão a ter a estria, como você disse. Perfeito. Agora, doutora, além desses tratamentos que a gente pode usar em casa, que eu acho que esse home care é importantíssimo, o que a gente pode fazer em consultório hoje que diminui as estrias? Pois é, existem vários tratamentos hoje que a gente pode fazer no consultório. Desde o uso de um aparelho de laser. Tá. Um laser ablativo, fracionado, ou seja, o que eu quero com esse tratamento no consultório? O mais importante é vocês conseguirem entender o porquê, o que são investimentos, né? São investimentos de tempo e investimentos de dinheiro. Sem dúvida. Então, como eu tenho a estria, ela forma um degrau na pele. Às vezes, você passa a mão, você sente aquela deformidade. Sim. E a coloração dela. Então, quando eu faço um laser, eu tô, na verdade, soltando essa fibrose que segura a estria. Tá. Então, quando eu faço qualquer tipo de procedimento, a intenção é essa. Quando eu solto essas garras de fibrose, eu elevo a pele, eu consigo diminuir aquela deformidade. Tá, entendi. Além disso, eu tô produzindo colágeno. Então, esse colágeno eu nunca vou perder. Tá. Volta a ter um aspecto normal na pele. Olha que bacana. Então, desde o uso de um laser, desde o uso de peelings que hoje em dia são realizados. Você aplica o peeling, o ácido na pele, oclui com papel filme, a paciente fica um tempo com ele. Tá. Desde o uso de preenchimentos que a gente usa pro rosto, pra volumizar. Também nas estrias. Também nas estrias, porque ela tem essa deformidade. Então, você pode preenchê-la com preenchimentos como ácido hialurônico. O melhor de tudo isso, que eu acho que é o que a gente tem que pensar sempre, é que hoje, graças a Deus, existem todos esses cuidados, esses tratamentos. E a gente deve ir atrás. Não é pra ficar com a estria, ai, chorando em casa, meu Deus, eu tenho um monte de estria. Depois da gravidez, vá atrás de um tratamento. Tem vários que a gente pode realizar em casa e outros em consultório. É isso que a gente queria mostrar aqui no programa. E não fica chorando por causa da estria, não. Uma hora a gente consegue dar um jeitinho, né, doutora? Com certeza. E eu só posso te agradecer. Volte numa próxima oportunidade. Doutora, está mais que convidada. Hoje, nosso tempo estourou tudo que a gente podia e que não podia. Não é verdade, Glaucia? Pra variar, falei demais. Eu vou perdendo as minhas estrelinhas. E hoje é segunda-feira, hein? Começar a segunda-feira sem estrelinha é duro. Mas, doutora Carla Bortoloto, está mais que convidada a voltar ao programa, pra gente continuar esse nosso papo. E você pode acessar o site www.assessoriamedica.com.br. www.assessoriamedica.com.br. Doutora, você volta? Claro. Pra gente falar mais? Obrigada. Pra gente continuar esse assunto e mostrar outros e mais imagens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o break daqui mesmo, né? Porque eu estou mais do que atrasada hoje. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta, cookies de chocolate. Mas eu prometo que eles são light, viu? Não vai ficar com dor na consciência, não. Dois minutos e a gente tá de volta. E aí